No vídeo anterior mostrei-vos que se tivermos um círculo centrado aqui e se OD é um raio, e é um raio que bisseta a corda AC em dois segmentos. Bissetar em dois segmentos significa que vai ser dividido ao meio. Então o comprimento da AB é igual ao comprimento de BC. Provámos no vídeo anterior que então OD será perpendicular a AC. Portanto, provámos que estes segmentos são perpendiculares. O que quero fazer neste vídeo é ir no sentido contrário. Se soubermos que OD é um raio que é perpendicular à corda AC, o que queremos fazer neste vídeo é provar que então o raio divide a corda em dois segmentos iguais, ou seja, que abisseta. Neste vídeo não partimos do princípio que o raio bisseta a corda para depois provar que é perpendicular. Em vez disso, vamos partir do princípio de que é perpendicular e queremos provar que então a bisseta. Portanto, aqui começamos por dividir em dois segmentos iguais e estabelecemos que são perpendiculares. Agora, vamos começar por partir do princípio de que são perpendiculares e depois provar que o raio bisseta a corda. Tal como fizemos na prova anterior, vamos colocar aqui alguns triângulos, pois agora já percebemos mais de triângulos. Vamos colocar aqui os triângulos desenhando mais dois raios, o raio OC e o raio OA. Isto vai ser muito útil, pois sabemos que ambos são raios para o mesmo círculo. Então, tenham o mesmo comprimento, pois os raios não mudam num círculo. Ambos têm o mesmo comprimento. Já devem estar a ver onde quero chegar, pois o triângulo O, vou retolar este ponto aqui. Vamos chamá-lo de M, pois esperamos que acabe por ser o ponto médio de AC. O triângulo AMO é um triângulo retângulo. Esta é a sua hipotenusa. AO é a sua hipotenusa. O triângulo OMC é um triângulo retângulo. E esta aqui é a sua hipotenusa. Já mostramos que as hipotenusas têm o mesmo comprimento e que os dois triângulos retângulos partilham o segmento ou lado OM. Então, OM é claramente igual a si próprio. No vídeo que se chama Mais sobre o porquê de LLA não ser um critério, dizemos que LLA não é um critério. Não é um critério de congruência. Mas estabelecemos nesse vídeo que RCH é um critério de congruência. Isto não é usualmente referido no ensino básico, mas pode ser útil. RCH diz-nos que se temos dois triângulos retângulos, é daí que vem o R, se tivermos triângulos retângulos e tivermos um dos catetos congruentes e as hipotenusas também congruentes, então temos dois triângulos congruentes. Se olharmos para isto aqui, temos dois triângulos retângulos. AMO é um triângulo retângulo e CMO também é. Tem um cateto que é congruente, o MO, e depois ambas as hipotenusas são congruentes. Então, através do RCH, sabemos que o triângulo AMO é congruente com o triângulo CMO através do RCH, do critério RCH. Sabemos que, se eles são congruentes, então os lados correspondentes têm de ser congruentes. Portanto, com base no que sabemos, que AM é o lado correspondente do MC, vou fazer isto com outra cor, AM é o lado correspondente do MC. Sabemos, então, que o comprimento de AM tem de ser igual ao de MC. Por quê? Porque são lados correspondentes. Se a congruência implica que sejam iguais, e se são iguais, então sabemos que OD biseta AC. Por quê? Outra forma de provar isto sem o RCH é através do teorema de Pitágoras. Já sabemos, a partir destes dois raios que temos aqui, que OA, vou desenhar aqui uma reta, esta é outra forma de provar isto. OA é igual a OC, e também sabemos que OM é igual a si próprio. Também sabemos, através do teorema de Pitágoras, que AM, vou usar outra cor, sabemos que AM ao quadrado mais OM ao quadrado é igual a OA ao quadrado. A soma do quadrado dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Sabemos isso através deste triângulo do lado esquerdo, o AMO. Podemos estabelecer a mesma relação com CM e O. Sabemos que no CM e O, o CM ao quadrado mais OM ao quadrado é igual a OC ao quadrado. Agora, já sabemos algumas coisas. Sabemos que OA é igual a OC, portanto, por exemplo, aqui temos OA ao quadrado, podemos substituí-lo com OC. Já estão a ver onde quero chegar, certo? Podemos ver que CM e AM vão ser o mesmo. Se quiséssemos fazer isto mais formalmente, podíamos passar o OM ao quadrado para este lado da equação a subtrair e obteríamos AM ao quadrado igual a OC ao quadrado. Substituí isto por OC ao quadrado, menos OM ao quadrado do lado esquerdo. Depois, do lado direito, ao passar este OM ao quadrado, a subtrair para o outro lado, obtivemos CM ao quadrado é igual a OC ao quadrado, menos OM ao quadrado. Depois podemos tirar a raiz quadrada de ambos os lados. E não temos que nos preocupar com o mais ou menos, porque temos aqui uma distância que é positiva. Portanto, se tirarmos a raiz quadrada de ambos os lados, ficaremos com AM é igual à raiz quadrada disto. E também CM é igual à raiz quadrada disto. Bem, estas duas quantidades são iguais. Portanto, AM tem de ser igual a CM. São ambas iguais esta quantidade aqui. E, portanto, AM é igual a CM pelo que temos aqui uma bissetriz. Isto é senso comum. Se sabemos que dois lados de dois triângulos retângulos diferentes vão ser congruentes, podemos sempre usar o teorema de Pitágoras para obtermos o terceiro lado. E, assim, o terceiro lado é forçado unicamente pelo comprimento dos outros dois, porque se trata de um triângulo retângulo. Isto são tudo maneiras de chegar ao mesmo. Mas, agora que sabemos que se OD é perpendicular aqui, então vai definitivamente bissetar esta corda.